por os evangelhos. Faço coincidir esse breve pronunciamento com outras tradições da castiguinidade e tenho por objetivo traçar um pequeno paralelo entre esses rituais de fé e de esperança e os dramas que o mundo ainda vivencia, sobretudo nos dias atuais. As dores do mundo parecem não cessar. As penitências humanas parecem não ter fim. Na pacata cidade de Cunha, duas jovens irmãs foram mortas num ato de sanidade e ação cruel. Há poucos dias, todos os corações se lutaram diante do desespero das crianças de Realengo, no Rio de Janeiro, e do sofrimento experimentado pelas famílias daqueles meninos e meninas cujas vidas foram ceifradas dentro do colégio. Em Santo Adré, vimos esta semana, chocado, a violência praticada por um rapaz que acabaram de sair de cerimônia do próprio casamento contra um casal de aposentados e seu filho, ensandecido, espancou o casal e atropelou uma aposentada que, de forma legítima, tentava proteger seu filho. Em Campina Grande, um travesti foi barbaramente espancado e esfaqueado até a morte por adolescentes. E antes que o dia se exerguem, muito provavelmente ainda teremos notícia de outros atos translocados. E assim vamos, num desafiar de dores, de lágrimas, de espantos, diante de tanta brutalidade. Mal nós barbarizamos com uma notícia, outra já vem por cima, sem dar trégua a nenhum coração. E se iniciar esta fala fazendo referências a tradições sagradas da fé cristã, para depois investir por esse rosário de dores que a violência em nosso país nos faz vivenciar, seja talvez por uma tênue esperança de que a data religiosa projete em cada coração um repissar de atitudes, de valores e sentimentos. Hoje somos um povo assustado, somos um povo entristecidos e aquado diante do medo nas pequenas e grandes cidades. E talvez seja mesmo uma ilusão acreditar que as mensagens do exemplo cristão sejam capazes de reverter esse quadro. Talvez seja impossível acreditar.